Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Resta saber se é um grande clássico. Resta saber se é um grande clássico. Rola a bola no gramado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Juninho chegou junto e conseguiu roubar a bola. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. A Bodhi deu uma grande demonstração de tempo de bola. Roubada que merece a pausa. Rapaz, agora bateu. A bola não entrou por pouco. Recuperou a bola de novo. Meteu a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Recebeu a bola. A batida. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Sander jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. E a bola chegou nele. Ele mandou a bola para frente. Despachou lá para frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Passe pelo alto. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou na área. A fita ao árbitro, fita a primeira etapa. Aqui ainda não é gol. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. A metida de bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada. Chutou. Para fora. Contra-atacar não é crime não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola. Cruzou para a... Muzila subiu. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Dava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Foda. E ele consegue o desarme. E ele perdeu o domínio da bola. E está armado contra-ataque. Olha o lançamento. Olha a chance. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. A movimentação foi ótima. Faltou uma finalização mais caprichada. Passe para frente. Tomou a bola na hora certa. Tentou o passe. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo pela ponta. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Bola na rede! E esse que é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. Um sensacional para quem faz e um horror para quem toma. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica rápida, objetiva. Não foi falta, nenhuma dúvida. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, não querendo mais doido. Fez o lançamento para frente. A medida de bola. O lance está parado. Marcado o impedimento. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A metida de bola. Deixou, chutou. Entrou, é gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no meu nome. Acabou o jogo. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Após esta partida, alguma coisa...